luiz boa noite boa rapaziada é luiz alexandre de recife e luz é chico assim um vídeo seu aí dois dias e você fez há três anos falando sobre a venda ou a compra no caso de moto diretamente a fábrica sim sabendo que passaram três anos você ainda está com o mesmo pensamento mudou alguma coisa e sim o amor é o remédio para tudo boa noite lindão luiz adoro você cara mudando um pouco de assunto veja que paradoxo o pior canal do youtube possui a melhor live um abraço luiz eu gosto muito de seus comentários você tá me elogiando não mas você é um dos caras inteligentes aqui da noite tem tem uns eu gosto de todo mundo tá agora da zoeira mas você sempre bota aqui umas umas perguntas bem legais assim que vira corte ou que pode ser um corte enfim e aí é o seguinte cara esse vídeo de dois anos atrás eu tinha esperança de que começássemos a ter as grandes marcas ou as binárias começarem a pensar na venda direta de motos para quem não sabe o que que é venda direta de moto é você entrar no site comprar moto e receber em casa ponto e a concessionária ela serve simplesmente como showroom que que showroom apresentação você vai lá olha moto gostei vou montar vou rodar faz o test ride e você pode comprar lá mas é tudo remoto pela internet o vendedor ele simplesmente vai vai perguntar cor qual que você quer tá vermelho você quer com sei lá que cor e quais acessórios o cara vai lá e vai montando a moto para você mas tudo é vendido pela internet pelo pelo site ou pelo aplicativo isso é venda direta de de veículos ou de moto e você recebe a moto na tua casa foi isso que eu falei nesse vídeo eu lembro muito bem eu tava gravando inclusive na na paralela e e o que que mudou de dois anos para cá a voltos a voltos entrou no mercado e hoje a voltos é a única empresa do brasil que vende moto que entrega na sua casa que de acordo exatamente com o que eu falei a voltos pratica você compra moto ou se antes você quiser você vai no showroom da voltos que está espalhado em algumas cidades do brasil e você testa moto olha moto toca na moto vê olha os acabamentos e você dizer eu quero essa moto aí o pessoal vai dizer você pode comprar no site então compra no site ou você vai no vendedor ali e ele vai simplesmente marcando o que você quer pede seu cpf seu nome gera o boleto aqui ó vai pagar é isso ou você mesmo vai em casa no site voltos motos.com.br compra sua moto você vai receber em casa como eu mostrei numa live que tá aqui unboxing da voltos ev1 sport é em casa o cara vem com caminhão sai uma caixa de papelão e a moto está dentro dessa caixa de papelão não tem nada de metal é 100% papelão você vai lá tirar moto como se fosse um presente a única empresa no brasil que faz isso é a volts motors então de dois anos pra cá houve no início da pandemia em 2020 a yamaha picola de chuchu veio com essa conversa que foi só fogo de palha de fazer cara as marcas elas estavam tão desesperados em 2020 que elas falaram um monte de groselha e falaram um monte de groselha e não cumpriram com nada a yamaha lançou soltou o o pra imprensa que iria começar a vender motos direto né fazer venda direta não fez até hoje eles anunciaram isso tá lançaram com alguns veículos que iriam vender o iriam começar a vender fazer fazer venda direta de motos não fizeram desistiram tá a ronda nem fala disso porque gente é impensável pra ronda perder o maior a maior lucratividade dela que são os franqueados que são os concessionários é o que dá muito dinheiro pra ronda e o que ronda hoje ela é ronda no brasil porque ela está nos rincões ela acessa não acessa lugares que a yamaha não acessa que a suzuki não acessa que a avoltos não acessa e que qualquer outro player não acessa então hoje a ronda ela é ronda porque ela tem uma capilaridade no brasil gigantesca ela acessa tudo quanto é lugar então nunca a ronda vai pensar em venda direta eles nem falam disso porque é matar os seus franqueados é matar os seus concessionários é perder renda é perder receita eles não querem isso a ronda nem quer ouvir isso mas a yamaha ela falou começou a falar começou a sussurrar e sair lançou em alguns veículos então as grandes elas não querem nem ouvir falar em venda direta porque parte da receita delas vem dos concessionários é franquia e toda franquia tem que tem que comprar uma quantidade de peças por mês por contrato tem que vender uma certa quantidade de motos por contrato então tem que tá tudo amarradinho que isso é a desgraça da lei ferrari que vocês vão assistir no card que eu vou botar que eu vou transformar isso aqui num corte porque o luiz merece porque o luiz fez uma pergunta extremamente inteligente e eu vou colocar aqui ó no corte num card pra vocês verem a lei ferrari o quanto isso é ruim pra gente então tudo isso que eu falei e essas amarras que a ronda tem com seus concessionários franqueados é por causa da lei ferrari que atrapalha tudo então quando você segue o modelo de negócio da volts que é o futuro tá eu tô falando aqui sem esqueçam que eu sou patrocinado volts me vejam como entusiasta do liberalismo eu sou um liberal me vejam como um entusiasta do livre mercado esse é o futuro porque com a pandemia muitas empresas e aí eu vou vou voltar em 2020 muitas empresas fecharam portas fechadas as prefeituras fecharam as as os concessionários quem viveu lembra e aí o que que aconteceu o que que você vê na porta de toda a concessionária seja de carro moto caminhão trator vendas pelo whatsapp e todo mundo agora botou lá vendas pelo whatsapp vendas online venda 100% online online não é que agora você compra no site né que você vai falar com o vendedor da concessionária pelo whatsapp e muitos concessionários aí eu vou falar de carro tá porque moto não tem não teve isso ainda mas algumas concessionárias do Brasil no meio da pandemia pegaram carros e levaram para os clientes para teste em casa claro que carro de alto poder aquisitivo tá a gente tá falando de bmw de mercedes de carros caríssimos os caras queriam comprar o carro não queriam sair de casa por causa do da situação as concessionárias levavam carro de teste para ele para o cliente ou para cliente em casa tudo para vender porque estava tudo fechado então nunca houve venda direta nunca o concessionário ainda é o modelo de negócio no Brasil é um modelo arcaico é um modelo muito antiquado e é um modelo protecionista que no futuro futuro globalizado integrado conectado ainda mais agora que a gente vai ter 5g que vai ter internet das coisas é internet vestível você vai vestir tudo vai estar interconectado a internet vai estar mais rápida o 5g tá aí daqui a cinco anos o 5g já tá na nossa vida e não tem para onde correr a venda direta é um caminho sem volta é porque tudo é muito rápido tudo é muito conectado tudo é muito prático você compra pelo celular você recebe tudo você paga pelo celular o biometria você faz a transferência rápido em questão de segundos seja transferir o dinheiro e você vai ter o recibo nota fiscal tudo para que você vai ter um concessionário para showroom os concessionários eles não vão deixar de existir como eu falei naquele vídeo de dois anos atrás os concessionários eles nunca deixam deixarão de existir mas eles serão showroom e eles podem vender moto lá na hora como a volts faz o negócio que hoje o modelo de negócio da volts é o futuro quem for numa concessionária volts ou num showroom da volts que só aqueles containers super é estilosos né e elegantes mas quem tem volts na sua cidade sabe que eu tô falando são os containers da volts é super elegante super estiloso avançado são containers e lá nesses containers você pode comprar moto lá com o vendedor com o consultor mas ele vai comprar pela internet como se você tivesse em casa só que ele vai tá fazendo preenchendo tudo para você e vai emitir o boleto para você e você vai pagar ok mas é o mesmo processo mas lá no showroom você vai ter os modelos das motos volts você vai olhar você vai tocar vai cheirar você vai fazer o que quiser e vai rodar então showroom é nada mais nada menos do que um local para você ver a moto em apresentação e assim será no futuro todos os concessionários que você vê hoje todos serão showroom tudo vai ser showroom ah mas eu posso pegar o carro na negócio na concessionária moto na concessionária pode pode ser que o modelo de negócio seja assim também você vai lá pega mas em dependendo do tipo de negócio por exemplo moto você pode receber a moto em casa se você morar num lugar que não tenha concessionário você pode pagar o valor do frete que hoje é cobrado e você receber na sua casa mas se você quiser não pagar o frete você pode pegar lá diretamente na concessionária vocês entendem então é o modelo de negócio hoje pela é seguido pela volts é é um é um modelo muito para frente muito além do que a gente enxerga é um modelo que funciona é um modelo que ainda muita gente torce o nariz que quando vê lá o boletão para pagar de 20 mil reais pessoal fica putz eu vou pagar um boleto de 20 mil velho né daquele medo mas muitas pessoas pagaram boleto de nove dez mil quando lançou a primeira moto deles que aí vem um dois mil e dezenove muitas pessoas compraram pagando pelo boleto pagando online recebendo em casa foram vendidas mais de duas mil dois mil motos se não me engano ou quase duas mil motos da primeira versão tá da ev1 e todas as pessoas fizeram compra direta direta com a empresa não houve intermediação então luiz esse é o futuro vai demorar ainda tá porque o modelo de negócio baseado nas amarras da lei ferrari ainda no brasil existem mas não vai durar por muito tempo não tá isso vai vai cair porque a própria situação como a gente vive hoje de pandemia já não vai permitir mais muita gente deixou de ir para o concessionário para comprar carro porque não quer sair de casa ou porque não quer no concessionário porque não quer sentar no carro tem gente para tudo pensando de todas as formas por isso que todas as empresas agora vendem pelo whatsapp para poder acessar essas pessoas que não querem para o concessionário então é um caminho sem volta